Em três quilômetros, mantenha-se à esquerda para Marginal Pinheiros. Bora pro interior, hein? É... Cauê dormindo. Maiara também, ó, paninho na cara. Dá uma freada só pra não bater o carro, vai acordar tudo. Maiara, então, na mão. Extratorzão. Remapeando a estrada. Pra Silvana não se perder a próxima vez que vier aqui, ó, pro sítio da Neide. Remapeando. Silvana turbinada, de veículo novo agora, hein? Hã? Nossa. Passoura nova. Agora a gente gravou a sua localização, hein, Silvana? Silvana tá... Enquanto a gente vai pela terra, ela vai pelo ar. Ela tá com um veículo melhor do que o do Harry Potter, ó. Vai voar rapidinho. Ó, maçoura danana. Zero km essa daí, hein? Painel digital. Liga o pisca, liga o pisca. Ó, ó. Ó, que paleta ligada, velho. Passando, ó. Vamos lá pra esquerda. Ó, ó. Hã? Dá uma buzina aí, Silvana, vai. Hã? Ó, Deus, é buzina. Silvana, seu carro chegou. É... É... Sim, a rir. Ai, nossa. Ó. Graças. E aí? Oi, meu pai. Oi, meu pai. Vai, Tilde. É vídeo, é vídeo. Mano, salvinho. Salve, galerinha do YouTube. Opa! Olha o video! Vai todo mundo pro canal, hein? Oi Tia Silvana, olha aqui. Vamos passar no vídeo. Silvana, mostra a carne! O louco! Aí sim! Boa! Caramba! Segue eu, Felipe! Bora lá, Reinaldão! Você vai mostrar pra gente. Feijuca! Feijuca do Reinaldão. Isso, bora Famosa a feijoada do Reinaldo, hein? Famosa, porque O convidado hoje é pra nós comer a feijoada, hein? Feijoada igual essa daqui eu nunca vi, hein? Celinha Faça o favor do ajudante, levanta aí a tampa A tampa aí, vamos ver, ó Toma, a lenha tá bom O pessoal aqui é enjoado Caramba, tá com a cara bonita mesmo, hein? Ó Caraca E o fim de semana tá como, ó? É Ei, tio Ó a feijoada hoje, hein? É hoje Perto que ele cansado Era pra ser só um final de semana, mas o pessoal inventa Eu acho que nós vamos passar, igual o de nosso primo Volta Eu acho que nós vamos passar esse resto de aninha aqui mesmo É Acho que nós vamos passar esse resto de ano aqui, entendeu? Tão fazendo nada, hein? Fala aí, Betão Beleza? Beleza? Tudo dentro, nada fora? Sempre Aqui é uma entrevista que eu vou dar pra vocês Da Silvana Ela veio voando até aqui Bateu em cinco árvores Atropelou O macaco que tá lá na avenida E assim foi Chegou Que agora a vassoura dela é chipada E aí, Serjão Manda um salve Esse negócio aqui dessa família nunca vai acabar Eu sempre vou perturbar vocês Por falta de câmera tem várias aqui hoje, hein? Olha o cara aí E Pedrão Aí sim, aniversário antes do dia Vai botar ovo no Pedrão amanhã? O papo é esse, tio? Olha isso aqui, meu chavo Olha Tá bem, é seu filho E aí? Ô Felipe, aí tá vendo o canal aqui, mano? Vai tudo pro canal esse aqui, pô Bora Doido é doido, cara O modo é diferente aqui, é feijoada, lenha E acompanha junto à costela, ó Caramba Não, não é nem o vapor, chega ali perto, cê vai ver Caramba Caramba, você é louco mesmo O negócio tá meia hora no fogo ali, ele pega a tampa, ó Caramba, hein, Reinaldo, cê dá pro bom cozinheiro? Eu sou o bom cozinheiro E aí, que papê, cê dá pro cozinheiro Você vai pagar o cozinheiro nele? Ó, é como o Gustavo disse, quem come o dia vai ser... Comido? É aí, ó Você que comprou... É aí sim, hein Aí sim Confunde ainda não, tio? Ah, quer se tira com ele também, eu mais E a gente vai tirar Tá tirou? Ó o Pedrão Aê Pedrão Dá o Pedrão E Cris, Sassalvi, beleza, você nem aparece Maiara, e cururuzinha, você viu, você viu? Ele tá com carinha de 15, né, com cara de 15, meia hora, meia hora, só pra fazer o coração, saiu Cris, olha lá, ó o coração da Cris, acertou Aí, se liga, a família toda praticamente reunida, hein, que legal isso daqui, mano, pega essa vassoura aí, tia Rui é isso, ó, os paulistas é assim, vem pro interior e só fica no celular, olha lá, ó, não sabe Teria esses telefones, teria só um plano só, entendeu? Peraí, 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 peraí Uuuuuh Eitaaa, olha a barilha, olha a barilha O Mano é um abraço Não, ele tá me filmando aqui Só salvinho E aí Betão Aê Putz, no que que eles bateram Bateu aqui Bateu no carrinho Bateram no Hot Wheels Capotaram o bate-bole Aê Pedrão Eu vou nada Tá gelada, não tá gelada? Eu falei que ia aí, Reinaldo Mas é gelada Tá gelada? Eu só vou depois da meia-noite Beleza Manu que tá gravando A Manu que tá gravando E aí, Binhola É nóis, primo E aí, peraí O Reinaldo dá pra um bom cozinheiro ou não? Tá, o bom cozinheiro Cozinheiro Ele dá pra um bom cozinheiro É, tá aqui Reinaldo dá pra um bom cozinheiro Eu sou um bom cozinheiro E a farota Que papo é esse, Reinaldo? Que papo é esse, Reinaldo? Que papo é um cozinheiro, tá vendo? Ô, tia Marina O cozinheiro do Reinaldo tava bom? Tava muito bom Olha o Gustavo dormindo Olha aí, Gustavo O que você vai ver depois? Deidada na rua Já tô gravando, Ned e Chris Eu não vou nada Eu vou primeiro molhar o pezinho, uai E aí, Cris, a água tá gelada? Porra pra caramba Tá gelada, ixi, nem vou entrar então Você tá gravando vídeo? Lógico que eu tô gravando É no Toma Banho Nossa, olha o pé preto Falou Foi os dois Ei, preu Oi Eu pensei que ia mais uns 20 com ele Eu queria saber onde que tá os peixes que esses caras vieram pescar Devolveram tudo É aquela pesca... Pesca esportiva Pesca esportiva Pesca e solta Vem lá descer na cama pra tomar uma cerveja gelada, uai Aê, cabeça Manda só o vinho A Mayara já chamou nos ex Já A lá Ei, Keké Tá grávida? Pelos poderes de Gregson Pelos poderes de Gregson Iiii Eu gravei Eu gravei Pelos poderes de Greg que você é Iiii Pegou mal esse escuzão Pegou mal Ele falou Pelos poderes de Gregson A lá Comim Você se conhece Você é o namorado do Lucas, né não? Novo namorado dele Fala no pau da Globo Não, porra Aqui é todo mundo liberal, caralho Iiii Mais um, hein Fala por você, pô Não vem falar pelos outros, não Vai se revelar também hoje Capitão Geixo Capitão Geixo Iiii É, cabeça Ficou meio estranho Você é de roupão Pá Do sol, ó Do sol, ó Ai, você quer a lua? Hai, duas, 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 três, duas, uma, duas, 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 duas Obrigado.